E olha só, o Palmeiras conseguiu um reforço para o ataque que vinha sendo disputado por várias equipes do Brasil. A gente tá falando do anúncio do Verdão da contratação de Bruno Rodrigues. O atacante assinou com o clube até o final de 2028. Bruno admitiu que foi procurado por vários times, mas disse que escolheu o Palmeiras, o Verdão, por conta da quantidade de títulos recentes que o clube vem ganhando, inclusive o Campeonato Brasileiro de 2023. A concorrência tá difícil, né? O Palmeiras entra no mercado e os jogadores aceitam a proposta. Vamos ver os números, então, desse novo reforço do Verdão para 2024. Tá aí na sua telinha. Em 2023, nesse ano, Bruno Rodrigues acabou se destacando bastante no Cruzeiro. Foram 49 jogos pelo Clube Mineiro, com 13 gols e 7 assistências. Bruno Rodrigues foi o artilheiro e o grande nome do Cruzeiro na luta contra o rebaixamento esse ano. Apesar do time não ter ido muito bem, o Bruno foi muito bem e os números estão provando isso. Ótimos números do novo atacante agora do Palmeiras.